O Carnaval é alegria, acima de tudo. É risos, música, dança, a gente soltar o corpo. Eu acho que são quatro dias de folia em que o brasileiro se liberta de todo o estresse, de todos os problemas que ele tem durante o ano. Eu acho que, na verdade, o brasileiro se prepara 361 dias para realmente viver quatro dias, que são os quatro dias de folia. Quem sai para aproveitar, para curtir o Carnaval em 2012, nunca para para pensar como eram os outros Carnavais antigos. Como as pessoas saíam para a rua, que roupas elas usavam, que música elas ouviam. Como era o Carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, nas décadas que antecederam esse nosso tempo? O Carnaval só versou, saudade hoje, saudade da alegria. Toda a memória do nosso Carnaval está aqui, no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. O nosso alto do Carnaval infantil foi o baile à fantasia do Palácio Itaboraí, oferecido pela netinha do Presidente da República. Os salões do Palácio do Governo do Estado viveram horas de alegria. O Carnaval é ilusão. O Carnaval só deixou saudade hoje, saudade da alegria que ficou. Da Colombina que pesava distraída, e do que louco chorava lá no fundo do canal. O Presidente e outras figuras de relevo compareceram à festa da filhinha do casal Amaral Peixoso. O Carnaval só vem com... Marcelo, é muito material que vocês têm, né? É um material fantástico, um material que estão de diversas formas. Nós temos filmes, fotos, documentos textuais, cartazes, croquis. Então existe, na verdade, uma grande memória do Carnaval. Não só do Carnaval, como vários assuntos, né? O Arquivo Nacional é o maior arquivo da América Latina. Mas sobre o Carnaval nós temos uma documentação fantástica e, às vezes, até inédita. Polionas se divertiram a valer com seus trajes adequados ao calor reinante naquele centro de turismo. No Carnaval, o povo esquece as dificuldades e cai na folia dia e noite sem parar. Não é demais afirmar que o povo brasileiro é o mais carnavalesco do mundo. Chega-se à conclusão de que quatro dias são muito pouco para os folguedos de Momo. Que tal? Gostaram? E não é para gostar, não, hein? Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. O Carnaval assim até que é bom, não acham? Quando a gente vê as reportagens da Agência Nacional sobre o Carnaval, era uma reportagem quase que uma coisa folclórica, mostrando como a elite via o Carnaval, as pessoas, a população, né? Dançando nas suas festas, nos seus destinos. Muitas crianças, a sexualidade não era tão clara, as fantasias eram fantasias. Mais fantasias do que mais sem fantasias, como é hoje em dia. Hoje em dia é mais sem fantasias, né? E se a gente percebe tanto nos filmes quanto nas fotos, né? Nós temos registro, desde a década de 30 do Carnaval. Era um Carnaval que era muito mais inocente, né? Você não via grandes aglomerações, mas você via um Carnaval muito espalhado pela cidade. As escolas de samba eram muito mais ingênuas, né? Os desfiles muito mais simples, né? Não tinha essa grandiosidade de hoje. Mas a gente percebe que o Carnaval sempre esteve presente na alma do Carioca, né? Sem dúvida. É o bloco dos sujos que acabou de chegar, mas não. Um dos pontos altos da exuberante folia na maior festa popular, hoje conhecida no mundo, é realmente o Carnaval Carioca. A extraordinária beleza das fantasias se aliam os ritmos dos sambas, as criações legítimas da poesia popular, revelando a um só tempo imaginação criadora e a efusão espontânea do povo na música, sempre acompanhada pela vibração das baterias, os ritmos dos passistas esfuziantes e das cabrochas soltas nas asas dos ranchos, do batuque, glorificando por fim o samba, que é uma espécie de explosão do temperamento brasileiro, capaz de fazer rebolar o mais frio temperamento nórdico. O que a gente pode dizer que tem em comum daquele tempo para hoje é alegria. Isso sempre teve. A gente verifica isso nas fotos, nos filmes, até nos eventos oficiais, você percebe claramente nas visitas que estrangeiros faziam ao Brasil. A rainha Elizabeth, quando esteve aqui no Brasil, em 68, ela esteve vendo o passista, vendo uma escola de samba. A soberana inglesa e sua comitiva chegam à sede da missão diplomática de seu país, sendo recebida pelo embaixador John Rattesley Russell, que juntamente com sua esposa Lady Russell faz as honras da casa. A nota mais interessante da festa na mansão da Rua São Clemente é a exibição para sua majestade dos ritmos brasileiros da cadência do samba, melodias e letras que revelam a alma popular carioca. A escola de samba Mangueira vive um dos seus grandes dias de glória e tanto a rainha como o príncipe Filipe se divertem com o brilhante espetáculo de danças e evocações que lhes é proporcionado. Anos depois, o príncipe Charles esteve aqui, o filho dela, e caiu no samba, né? Caiu no samba com a Pinar. Mas a rainha Elizabeth não caiu no samba, ela ficou olhando de forma mais tranquila. Nós encontramos aqui no Arquivo Nacional um dos primeiros registros relativos a escolas de samba. É o registro de uma associação atlética das escolas de samba. De 6 de abril de 1937, há 74 anos, portanto, estava sendo registrado o primeiro grupo que organizava, que comandava e juntava todas as agremiações de samba no Rio de Janeiro. A tentativa dessa inscrição era o que exatamente, Mauro? Em 1929, o governo fez uma lei obrigando a todas as associações a fazer o seu registro nos ofícios de títulos e documentos. Então, todas as associações carnavalescas faziam o seu registro. E essa associação, acredito que seja a primeira associação carnavalesca que reúne todas as escolas de samba, fazer o registro e disciplinar, né? Controlar. Uma tentativa de organizar essa festa do povo. Exatamente. Esta é a festa do povo. Os novos ritmos brotam cada ano nas escolas de samba, com a sua implementária cada vez mais pitoresca. Esse aqui, então, era as fantasias de 1980 ou 81. Do carnaval de 81, né? Era o final de 81. Claro. E aqui aprovado pela censura. Ele aprovou essa fantasia. Ela foi aprovada. Ah, ele é de 82, gente. Só pra dizer isso aqui deve ter sido feito no final. Exatamente. Mas ela é de 82. Carnaval de 82. Em fevereiro de 81. Em fevereiro de 82. Ou seja, precisava ser aprovado pra ir pra avenida. Se não, não saiu. Eram feitas, né? Três cópias. Uma ficava... Um ia pra Brasília e duas ficava no Rio pros censores. E aqui é o... O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Imperial de Lucas. Rua La Paz e Lucas, né? Em Lucas. Então até um bloco... Até um bloco pequeno, por mais simples que fosse, tinha que aprovar a fantasia. Exatamente. Senão não podia sair pra rua. Não, não era liberado. A censura não deixava. Não deixava. Sem dúvida nenhuma, o mais interessante de todos esses documentos aqui, eu acho que é esse. É um documento do Império Serrano, da Escola Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano, pedindo autorização ao ilustríssimo senhor chefe do Serviço de Censura e Diversões Públicas do Rio de Janeiro, pra levar pra avenida o enredo Bumbum Paticumbum Procurundu.